E aí gente, aqui é o Lucas HD, nesse vídeo eu vou estar ensinando como pegar o emblema aqui do Slap Battles Primeiro você vai ter que ter 25 de slaps pra você conseguir esse estendido Quando você conseguir, você pega ele Aí o que você vai fazer? Agora você vai vir aqui e descer aqui embaixo E falar com esse molecão aqui Quests a Hunter for the Hunter, é isso que você tem que fazer Aí você vem aqui, Hunter for the Hunter, Accept Agora você vai ter que, com essa Longer Glove, você vai ter que ir lá no mapa O mapa normal, né, porque você consegue fazer o negócio direito Você vem aqui Aí espera aquele prato vir até você, né Aí, esse X aqui que tá no chão Você vai conseguir posteriormente, depois que você fizer o negócio Esse maluco aqui tá trolando, então eu não vou conseguir passar, né Infelizmente Mas, é... O negócio é simples, é só você ir naquele prato gigante ali que tá aí Você vai pro castelo No castelo você vai achar um buraquinho, mas aí você eu faço Quando eu conseguir, né Se esses lixos aí desses moleques estranhos não ficarem atrapalhando Eu volto Tá, gente, agora eu vou ver se eu consigo chegar nesse prato voador aqui, né Vê se eu consigo chegar nesse prato voador Beleza Agora que eu consegui A gente vai ter que chegar lá no castelo Cadê o castelo? A gente vai ter que chegar naquele castelo ali, ó, que tá longe Quando a gente chegar nele A gente vai ter que usar essa Longer Glove E ir pra lá, né É isso É simplesmente isso Só que É difícil A gente vai ter que enfiar esse troço aqui naquele buraco Num buraquinho ali Do castelo A gente vai conseguir uma longa... Uma... Uma luva diferente E a gente vai ter que ir cavando Até a gente conseguir achar o buraco certo Ficou meio estranho, né Mas... Dá pra entender Vamos ver se não tem troll também nesse jogo, né Ah lá, aquele ali é um dos X que você pode tentar E é isso Vamos lá Ó Chegando aqui a gente vai subir Vem aqui Tem que acertar num buraquinho, ó Só que eu não lembro onde que é o buraco Aqui, ó Ó, reatinho É isso Aí você vem aqui Pega a Glove Agora com a Glove Você vai ter que achar O tesouro em um desses X aqui Enterrados pelos mapas E eu tive a sorte de achar No primeiro baú que eu consegui, né E é isso Eu sou muito sortudo, aparentemente Agora você cai no chão Morre, hein Deu um... Desesperado Como eu achei De primeiro Agora é só voltar pra cá E pronto Resgatar a missão E é isso GG A caçada Slap Battles Evento da The Hunt E é isso, gente Se vocês gostaram Deixem um gostei aí Se vocês querem mais vídeo aí Deixa o like É, a mesma coisa, né Se inscrevam E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!